e bem pessoal vamos de cardano de Ada agora meio-dia e 35 aqui na Espanha no Brasil 8 e 35 da manhã a Ada agora hoje no dia 13 segue testando além da nossa paciência a mediana do canal de Keltner ameaçando aqui querer voltar para a banda inferior o que eu acredito que não vai acontecer a gente já tá no primeiro segundo terceiro quarto quinto Kendall com a o ambas as linhas da nuvem de shimoku na projeção flat sem definir uma debulosidade esverdeada ou avermelhada num verdadeiro impasse a Ada sempre é aprontando né sempre ameaçando romper um para um viés de baixa mas ao mesmo tempo ela promove essa migração para a banda superior do canal de Keltner que é um alento né se ela não formar um candle inteiro para a banda inferior do canal de Keltner é é muito provável que ela testando aqui a mediana ela volte a testar a base da nuvem de shimoku aqui no diário o que deve acontecer assim que a btc abrir um próprio um que é do próprio no comprador no seu diário então a rada fica nesse impasse é bem provável que a btc é nas próximas horas na esteira desse do esgotamento do fim de semana que tem um padrão vendedor a btc teste aí um a o desenho de um candle comprador e a Ada consiga incursionar para dentro da nuvem de shimoku e e se desdobrar nessa pernada aqui de número 3 que vai levá-la aos 4 dólares que é o que a gente está esperando com pit stop aqui nesse topo em 2 e 83 e 10 que a gente já havia reportado o squeeze ainda tá compradora a amplitude do nacional de compra ainda tá com as barrinhas escalando para os quadrantes mais tópicos perdeu um pouco de de impulso tá com uma inércia um pouco reduzida mas o fato é que a a gente aguarda que a Ada vai incursionar para dentro da nuvem de shimoku nas próximas horas tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço